Mas agora é hora de comer, comer. O nosso cafezinho da tarde hoje tá diferente. Além da qualidade conhecida do produto, o nosso Torresmo vende roupagem nova. Você que já conhece, já está aí há cinco anos no mercado, pois é. Olha o rótulo como tá pura fofura, trazendo também informação com o código de barras e as informações nutricionais para passar mais segurança pra gente, cliente que tá comprando o produto e que a gente quer que o nosso Torresmo, além do sabor, tenha qualidade garantida, né? Seja nos finais de semana, nas praças, lá no posto 6, né? E também na morada do sol. Então, aproveita. Na praça do posto 6 você pode passar ou na morada do sol no final de semana. A gente vê que tem lá até uma forma de você reencontrar os amigos, levar os familiares, que são os nossos parceiros revendedores. Quero agradecer a você, Luiz, e a sua esposa que estão aqui trazendo essa delícia pra nossa tarde que Torresma é a cara do nordestino, né? Pronto, Mônica. É um prazer estar com você. Prazer é nosso. É, o nosso Torresmo, nós estamos no mercado há cinco anos já, tá bom? E hoje nós estamos aproveitando e lançando o nosso rótulo. Em primeira mão não pode entrar, né? Em primeira mão, exatamente. Como você falou, é a configuração nutricional, o código de barba. E você vê que nós trabalhamos com qualidade. Os nossos potes, todos eles vêm lacradinho, tá certo? Além do lacre, o potezinho... A questão da higiene, né? Isso, a questão da higiene. Que preza não só pela higiene como qualidade. Pronto. E aí, é claro que a pessoa que come um bom Torresmo, faz aquele croque-croque, olha só, você vai ouvir pelo meu microfone, ó. Hum, não quebra o dente, é gostoso. E estendeu para a farofa, me fala da farofa. Pronto. Essa farofa nós estamos lançando, Mônica, você encontra no mercado vários tipos de farofa, que é de bacon, de pimenta, de alho. Mas essa aqui, a de Torresmo, ela é especial, tá certo? Certo. Então nós estamos lançando no mercado essa farofa. Pode provar que você vai ver que é a garantia de qualidade. Pode provar que é super gostosa. Ela é uma farofa torradinha e vem com o Torresmo triturado dentro. Então quem recebe os amigos em casa ou quem vai fazer uma boa feijoada, procura esses produtos de qualidade e deliciosos, a gente tem o nosso Torresmo Contato, tá aí no seu vídeo, né? Você pode entrar em contato ou pelo link na bio do Instagram, né? Isso, nosso Instagram é arroba nosso Torresmo oficial, lá tem todos os detalhes. E nosso Torresmo, como o Mônica você falou, ele se encontra nos finais de semana no Posto 6, no Balão da Morada do Sol e nos parceiros que revendem ele em toda a Teresina. Pronto, então ó, nós vamos tomar aqui, como não podemos tomar uma cervejinha nesse momento, nem um drink, né? A gente vai brindar com o suco de caju e aqui o nosso Torresmo. Então pede agora você mesmo, daqui a pouco eu vou provar com meu potinho de mel, que é o Carlos Gaete, que ele adora um Torresmo também. Obrigada, sucesso pra você e toda a equipe do nosso Torresmo.